Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como configurar o Elementor Custom e como usar ele. E também vou dar alguma dica no finalzinho, se vocês ficarem até o final, de como você pode usar ele. E antes de começar o vídeo eu peço pra vocês curtirem o canal, curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, pois isso ajuda a fortalecer muito o canal. Quanto mais o canal cresce, mais motivado eu fico pra fazer vídeos pra vocês. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Aqui tem a nossa telinha básica do Elementor, né? Do Elementor não, do WordPress, aquela linha inicial. Eu dei um reset aqui no WordPress, então ele tá bem basicão, não tem nada, nada, nada. Mas eu já instalei o JetPlugins e também já instalei o Elementor Pro e o Elementor Custom, que tá junto com ele, tá? Então a gente vai criar aqui uma paginazinha simples, aqui de KTM Builder, ó o loop aqui. Sempre quando você instala o Elementor Custom ele tem esse loop. Então vamos criar um loop básico aqui, vamos ver. Geralmente quem usa o Elementor, né? Já conhece esse plugin. Mas caso você não conheça, esse plugin aqui é o Hello. Sempre quando você for instalar uma versão de WordPress, eu aconselho a você usar esse Hello. Ele é muito bom, muito prático. Porque daí ele não fica com essas coisas erradas aqui, ó. Aqui eu vou atualizar aqui, ó. Eu vou atualizar e vai sumir tudo. Olha só que bonito que ficou. Ficou limpinho, sem aquelas coisas erradas pra encher o saco. Então vamos partir aqui pra nossa construção aqui do Elementor Custom. Geralmente o que você faria? Você pegaria aqui no Pro, né? Posts aqui e colocaria aqui. Mas não vamos fazer assim. Como é o loop, né? O loop a gente vai criar um modelo que ele vai ser multiplicado lá dentro do Elementor. Na hora de fazer o post ou a exibição. Então eu vou fazer um modelo de página, tá? Vou vir aqui no Single. Vou colocar uma imagem aqui. Vou criar primeiro aqui uma linha. Só pra ficar organizado. Só mania mesmo, tá? Você não é obrigado a fazer isso. Mas é... Mania minha de organização. Ó, então eu vou construir aqui. Vou colocar aqui uma imagem aqui bonitinha. Vamos colocar um título. Vamos linkar esse título ao nosso post. Post URL. Post do site. Vamos pegar um conteúdo pra ficar bem legal. Um conteúdozinho aqui. Vamos pegar o nosso resumo. Vamos colocar aqui do lado pra ficar mais organizado. Aqui do lado. Vamos fazer uma listagem. Então o título vai em cima. Também dá pra você colocar uma outra parte que é bem legal. Que é informações aqui. Vamos colocar aqui entre o título e o resumo. Vamos tirar aqui. Você pode colocar categorias também aqui, tá? Aqui onde tá a Time, por exemplo. Eu posso colocar categorias. Você clica aqui em Terms. Aqui se escolhe categoria. Você pode pôr before, por exemplo, um texto. Oi. Vai aparecer aqui. Tá vendo? Mas aqui nesse caso não vai ser útil. Você pode trabalhar com um tarcinho também. Só pra ficar ali também. Mas a gente já tem esses ícones. Então não precisa. Você pode tirar esse ícone, tá? Deixar senha ou com. Você pode trocar o ícone aqui na biblioteca do Elementor. Ficou até mais bonitinho assim. Aqui o título. A gente pode trocar a cor. Mas eu não vou mexer com ela aqui agora. Aqui no título você pode trocar a cor dela. Vou colocar aqui preto. Vamos usar uma fonte legal. Aqui embaixo também. Vamos colocar preto. E vamos usar a mesma fonte. Uma coisa importante no WordPress. Ou qualquer site. Você sempre usar a mesma fonte, tá? Tenta não usar muita fonte no site. Que fica uma porcaria assim. Fica com uma salada de frutas. E não é o que você quer, né? Esse aqui é o resultado bacana. Tenta evitar usar muitas fontes, né? Ó, a gente já criou nosso modelinho aqui. E podemos clicar em publicar. Não precisa colocar nenhuma condição. Clica em save. Pronto. Nosso loop tá pronto. Eu poderia colocar qualquer coisa aqui. O que eu quisesse. Ó, vou pegar um item novo aqui. Só pra vocês verem. Fica bem, bem fácil. Ó. Tá vendo aqui essa caixinha aqui, ó. Tags dinâmicas. Tem que ter esse item aqui quando você for colocar. Então, se não tiver esse item não funciona. Então não adianta. Por exemplo, não vai vir do banco de dados. Você não vai ver se é uma imagem diferente. Vai ser a mesma imagem repetindo várias vezes. Então não vai servir pra você. A não ser que você queira que repita mesmo. Você pode colocar um ícone aqui, por exemplo. Uma imagenzinha. Se você quer que apareça várias vezes. Daí tudo bem. Daí você deixa aqui. E não tem necessidade de ter uma tag dinâmica. Agora, se você quer que seja dinâmico. Daí tem que ter. Esse aqui mesmo, ó. Ele funciona. O link funciona dinamicamente. Mas o ícone não. Se ele tem essa tag dinâmica. Se não tiver, não adianta. Não resolve. Então vamos lá. Agora nós vamos pegar esse loop. E vamos colocar dentro de um post. Vou pegar uma página aqui. Vou deixar uma página nova. Teste. Página do loop. Vamos usar aqui Elementor. Vamos usar o Canva aqui total. Só vou abrir aqui mais uma tela. Vamos lá. Uma tela vazia. Que é o Canva, né? Agora, assim, a gente vai usar aquele programinha de post. Que é esse aqui do Elementor Pro. Por que a gente tem que usar esse aqui? Por causa disso aqui, ó. Você vem aqui em Skin e clica em Custom. Agora você vai ter acesso a teu loop. Ó. Aqui tá o nosso loop. Todos os itens que a gente colocou lá. Agora eu vou vir aqui e vou clicar em Ver a imagem. Ó. Não tem nada. Por que que não tem nada? Porque só tem um post cadastrado aqui no meu WordPress. Se você não viu como que instala o plugin FakerPress, clica aqui nesse card. Esse plugin serve pra você colocar conteúdo falso no site. Então é bem útil nesses momentos de construção, tá? Ó, tô aqui na tela do FakerPress e vou colocar aqui uns post. Pronto. Criei algum conteúdo aqui com o FakerPress. Vamos lá pra nossa área de trabalho. Aqui na nossa home. Agora vamos pegar e vamos editar ele. Deixar bonitinho. Do jeito que tinha que ser. Só queria mostrar pra vocês que nem todos os itens servem pra fazer o loop. E nem todas as maneiras que você faz. Só pegar e jogar as imagens ali vai dar certo. Tem que ser alguma coisa pensada, né? Então vamos excluir isso aqui. Vamos pegar essa parte aqui de baixo. E vamos colocar conteúdo aqui. Tirar essa parte aqui, ó. Vamos tirar essa parte de conteúdo, de comentários e tal. Deixar só a data. Data e o autor. Vamos colocar aqui a cor dele, preto. A linha 18. E o roboto. Agora, pra gente diferenciar essa linha da outra, vamos colocar uma divisão aqui. Assim a gente vai saber qual que é a linha em cada caso, né? Qual que é o bloco. A gente pode também, se você quiser, você pode diminuir aqui, tá? Você não precisa ficar apegado nesse design. Nem você precisa usar o meu designer, tá? Você pode usar o design que você quiser. Você que vai decidir. Pra que serve esse loop? Ele serve pra quando você precisa criar um post diferente. O seu cliente quer alguma coisa diferente, por exemplo. Esse tipo de post tem? Tem sim. Tem vários blocos que tem. Agora, se você quiser colocar uma rede social aqui, não tem. Simplesmente não tem. Dificilmente você vai achar uma rede social que tenha WhatsApp, por exemplo. Aqui eu não tenho não instalado, né? Mas você pode instalar aqui um bloco que tenha redes sociais com WhatsApp, que tenha um monte de coisa. Esse aqui não funciona direito. Esse aqui é próprio do Elementor. Você tem que achar um outro que vai ter o WhatsApp e vai funcionar certinho. Esse aqui, ele compartilha a página. E você não quer compartilhar a página. Você quer compartilhar o post. Não é? Ele compartilha a página. Mas já é um item que não tem em outros lugares. Aqui, se você clicar aqui, ele vai compartilhar a página. Não o post. Então, não é isso. Não é legal. Não é bacana. Vamos arrumar essa parte aqui. Aqui, colunas. Vou colocar três colunas. Depois eu posso diminuir, aumentar. Fazer o que eu quiser, na verdade. Mas isso já é um item que não tem em qualquer bloco. Já ficou as redes sociais aqui alinhadinhas. Depois você pode diminuir elas aqui nas configurações. Aqui em estilo. Tem todas as configurações. E tem as configurações, os tamanhos. Você pode brincar à vontade aqui. Não vou fazer para não perder muito tempo. Mas é bem prático. Então, você pode criar um bloco do jeito que você quiser. Se você quiser clicar um botão aqui, por exemplo. Essa é a vantagem de você usar o loop. Você poder ter uma diversidade de blocos. Uma diversidade de posts. Sem ter que depender de um monte de plugins. E às vezes dava problema. Então, com o Elementor Custom, você consegue evitar isso. Clique aqui. Eu posso até deixar dinâmico isso aqui. Posso colocar, sei lá. A data. Posso colocar o autor aqui. Vamos jogar lá para o nosso painel. Então, com isso, eu consigo criar blocos diferenciados. Blocos do jeito que eu quiser. Claro, se você quiser, por exemplo, um carrossel. Você vai ter que usar realmente um plugin externo junto com o Elementor Custom. Mas, mesmo assim, você vai ter a liberdade de fazer o que você quiser. E antes você não tinha isso. Sem o Elementor Custom, você não consegue fazer esses detalhes. Lembra que eu falei no início do vídeo que eu tinha uma sacada para vocês? Eu vou mostrar para vocês uma usabilidade, um uso desse Elementor Custom. Por exemplo, se eu quiser mostrar as fotos dos autores. Por exemplo, se eu quiser colocar a imagem dos autores aqui no lugar dessa imagem. Você quer, por exemplo, ter uma lista de professores. E você quer que mostre a foto do professor aqui e os artigos que esse professor escreveu. Como que você faria isso no WordPress normal? Você até conseguiria puxar os artigos. Mas, se a imagem do professor não tivesse na imagem destacada, você não consegue. Por exemplo, você tem lá 100 professores. E cada professor tem 50 artigos. Então, você vai mostrar a foto do professor e o último artigo aqui. Como que você faria isso do outro jeito? Não faria. Se esse bater um monte, ia ter que usar um monte de programação. Aqui é bem mais fácil. E eu vou mostrar para vocês. Aqui em imagem, eu vou colocar aqui em imagem, tags dinâmicas. E vou usar aqui, ó. Autor Profile Picture. No caso, eu não tenho nenhuma aqui. E aqui, a gente vai deixar de onde está. Beleza? Então, eu vou atualizar. Save. Agora, aqui na parte do post. Deixa eu atualizar aqui. Aqui na parte do post, ele já vai aparecer os usuários. Só tem um aqui, que é o de mim. Mas, aqui você seta para poder pegar os artigos. Aqui na Query, ou na Consulta. Aqui você vai em Termo. E coloca a categoria que você quer. Aqui, no caso, eu não tenho nenhuma categoria. Daqui você coloca a categoria que você quer e já vai pegar a categoria certa. Então, já vai mostrar a foto do autor e aqui vai mostrar a categoria. Eu vou adicionar um autor só para vocês verem. Ó, adicionei um autor aqui e vou colocar post nesse autor. Ó, vou adicionar posts aqui nesse autor. Vou clicar aqui e vou gerar os posts. Bastante post. Ó, gerei vários posts naquele autor, o João. Então, vamos aqui nessa telinha aqui, ó. Nessa telinha aqui do nosso post. Ó, criei um monte de posts aqui. E agora a gente vai lá na parte dos posts e vamos fazer os filtros. Aqui, nos Termos, eu vou colocar aqui as categorias. Sem categoria e Artigos. Que são as categorias que a gente tem. Mas poderia ser qualquer categoria que você tivesse. Vai mostrar tudo. E aqui eu posso ter paginação também, tá? E você pode alterar essas paginações aqui, do jeito que você quiser. Anterior. E próximo. Se você quiser pôr um desenhinho aqui, você pode colocar até uma outra forma aqui, ó. Tá vendo que tem um íconezinho aqui. Esse HTML gera um ícone, então, vamos lá. Só lembrando, aqui é a consulta, né? Aqui é a query. Aqui é o loop onde você monta esse formato. Então, aqui vai aparecer os autores e os artigos e posts deles. Ó, tá vendo? João. A foto do João tá aqui. Eu não tenho foto do João, mas tá aqui o João. E a foto do segundo caso, quando você tiver o teu usuário, vai tá a foto do João aqui. Aqui tá o administrador, que sou eu. E aqui, ó. Os botões que vão pra página de artigos desse João, aqui no caso. Na verdade, aqui ele vai pra página do artigo específico. Mas se eu quiser pra página dos artigos do João, como que eu faço? Então, eu venho aqui no loop e vou buscar categoria. Aqui, ó. Lembra que eu tinha colocado aqui categoria? Eu tirei, vou colocar de volta. Ó, eu tenho um item. Terms, categoria. E vou atualizar. Agora a gente vai pra página das categorias do João. Que vai ser só artigos. Ó, tá vendo aqui? Artigos. E sem categoria. Vou clicar aqui. E vamos ter todos os artigos do João. Aparece assim, por quê? Porque eu não configurei. Mas se você configurar lá, você vai ter essa opção. Como que eu faço pra configurar aquela parte que aparece a listagem de artigos? Então, vamos aqui em Elementor, TM Builder. Vamos clicar aqui em adicionar novo. Arquive. E vou colocar aqui listagem. Criar um modelo. Ó, aqui eu vou botar nessa página aqui. Os arquivos e vou arrastar essa parte aqui dos arquivos. Ó, já tá diferente do que aquela lá que tá no... Aquela básica do WordPress, né? Aqui a gente pode editar, trocar as cores. Mudar tudo, tá? Fica a seu critério. Ler mais. Eu vou colocar ler mais em português. Ler mais. Aqui em comentários eu vou tirar comentários. Vou deixar só a data. Ó, já ficou com uma outra cara. Poderia deixar redondo aqui essas imagens. Isso aqui. Então, tudo depende do que você precisa. Aqui você pode fazer o que você quiser. Tá, vamos deixar do jeito que tava antes. E vou colocar a imagem 100% aqui. Aqui eu vou organizar aqui, ó. Então, tudo depende da tua necessidade e da necessidade do seu cliente, tá? Aqui a gente pode mudar também, ó. Skins. Aqui, ó. Você viu que tem custom aqui, ó. Você pode mexer também. Você pode criar um loop só pra esse designer aqui. Tá vendo? Ó lá, ó. Só que aquele loop que a gente criou não é apropriado pra essa listagem, né? Não é apropriado. Mas você pode. Você pode fazer do jeito que você quiser. Ó lá, tá vendo? Aqui, ó. Aqui que tá o segredo, ó. Adicionar condições. Aqui eu vou colocar pra todas as páginas de arquivo. Que são as listagens, né? Ó. Tá vendo aqui, ó. Vamos atualizar. Ó. Todas as listagens estão aqui. Ó. Clica aqui em... Em João. E vamos ver todos os artigos do João. Bem interessante, né? Se você tiver uma lista de professores, uma lista de funcionários, de alunos e tantas outras coisas mais que você pode fazer com relação a isso. Então, o vídeo de hoje foi um pouco mais denso, um pouco mais complexo. Espero não ter passado muito rápido. Se vocês têm alguma dúvida, deixem nos seus comentários aqui o que vocês acharam desse vídeo. Se ficou um pouco mais longo. E se vocês gostaram do vídeo, peço pra vocês se inscreverem no canal e compartilharem com seus amigos. Que quanto mais pessoas veem o canal, maior fica o canal e o mais animado pra fazer os vídeos pra vocês eu fico. Então, até semana que vem, pessoal. Lembrando que toda sexta, quarta e quinta tem vídeo novo. Até mais.